3, 2, 1... 2016! Galera, passaram 2016 dirigindo. Bom, estamos indo aqui agora num templo. Primeiro vídeo do canal já. Estamos começando aqui com a participação da Tiem, da Nath e do Gustavo, que são meus irmãos. Estamos indo aqui num templo, conhecer não, né? Num templo aqui bem da hora. E vamos ver como vai estar lá. Está lotado, gente. Mostra o movimento aí. Olha lá, mostra lá. Está cheio de guardinha. Agora a gente vai lá, galera. Beleza? Ou daqui a pouco nós voltamos aí. Agora a gente está indo lá andando. Está cheio de guardinha, cuidando aqui do movimento. E estamos longe pra caramba lá do templo, tá ligado? Aí os guardinha cuidando lá, para atravessar certo na rua. Galera, tudo japa aqui. Olha lá, atravessa certinho aqui. Depois de uns 5 minutos andando no estacionamento, nós estamos chegando lá. Aqui tudo pode. Aqui tudo pode. A MJ na veia. Se alguém falar que não pode, a gente vai saber. Ai. Está cheio de barraquinha aqui, galera. Legal? É tipo um matsuri. É, aqui eu já vi. Acho que foi um dos primeiros vídeos do MJ, hein? Vamos ver se está legal. Olha lá. Olha lá, colocando fogo lá. Uma tiazinha menina no bagulho aí. Está lotado de gente aí. Diz que é para abençoar, pá. É aí que eles jogam fogo para queimar as coisas ou não? É aqui? É, para esquentar o accedor natural, né? Bora, né? Olha, agora vem ali em cima e vem depois para dar sorte. Você acha que japonizado fica em casa só bebendo e comendo, mano? É nada, hein? Vontade de gente no bagulho. Põe aí, galera. Aí, onde vende os bagulhos para dar sorte, tá ligado? Vocês vendem ali. Está bombando, mano. Da hora, né? Aí tem uma fila aqui, ó. Meu irmão falou que ia para jogar dinheiro, tá ligado? É uma fila enorme, mano. Vamos. Vamos ver o que tem lá na frente, peraí. Olha aí, galera. Aqui é essa fila para jogar dinheiro, tá ligado? Olha o tanto de gente que vem jogar dinheiro aqui. É um poder, hein? Galera, vem jogar dinheiro aí sim, mano. Da hora, da hora. Bom, galera. Agora vamos ali lavar a mão com a água abençoada. Nossa, mano. No sério, fila até aqui, ó. Para jogar dinheiro, velho. Vocês acreditam, mano? Eu vou fazer uma caixinha. Fala lá, joga aqui na minha caixinha o dinheiro. Nossa. Essa é uma máscara dessa para o Lucas. Para ele morder e quebrar, já. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Olha lá, água abençoada que fala. Tem que lavar a mão, olha lá. O pessoal lavando a mão, olha lá. Olha lá, a mão direita. A mão direita, a mão esquerda, a mão esquerda e bebe. Bebe. Boa escospe. Aí joga de volta. Ah, entendi. Primeira mão direita. Primeira mão esquerda. Segunda mão esquerda, bebe. Aí tiozinho fez assim, né? Ixi, agora esse ano... Ah, eu fiz errado. A mulher fez do meu lado. É, estrangeiro é fome. Agora eu mexo na água abençoada, é nóis, mano. Agora vai dar sorte pra caramba, 2016. É nóis. Eu vou comprar agora um... Como chama? Uma mori. Como fala? Tipo um protetor, tá ligado? Uma proteção. Eu vou ver o que tem aqui. Tipo, tem pra trabalho, pra saúde, pra dinheiro, várias coisas. Eu quero pra trabalho. Eu vou chegar現 lá, né? Então, você tá ligadoż por favor? É essa igualdade? Tá ligado, tá? Tá ligado? Tá ligado queira lá? Aí galera, comprei uma proteção pra dar sorte no trabalho. Agora eu quero saber como que funciona isso aqui, será que ano que vem tem que vir queimar? Tem que vir queimar. Certeza? Olha que da hora, dá pra ver? É próprio pra trabalho isso aqui, aí diz que pode deixar dentro da carteira, dentro do bolso assim, aí eu vou deixar dentro da minha cueca. Da hora. Aí galera, a gente já começa o ano aqui de 2016 trabalhando pra vocês, minha orelha está congelando, está um pouco frio agora, mas agora a gente vai embora. Comprei meu amuleto da sorte, lembrei, é o amuleto que fala. Não tô vendo nada, daqui a pouco eu volto no lugar mais claro aí, beleza? Estamos de volta, todo mundo com frio. Foi uma experiência muito legal, nossa adorei, quase chorei de tanta emoção. Bom, são exatamente agora meia-noite 49 de 2016, 1º de janeiro. E agora nós estamos indo embora, beleza? Então 1º de janeiro já estamos aí ó, trabalhando, beleza? Muito obrigado aí pela colaboração novamente. Primeiro vídeo de 2016, é nóis, beleza galera? Meu irmão acabou de chegar aqui também, que ele foi no banheiro, e é nóis. Valeu, tamo junto.